No vídeo de hoje, iremos apresentar um exemplo de análise das tensões de reestabelecimento transitórias, também conhecidas como TRTs. Caso seja novo no software e queira aprender mais sobre suas ferramentas, recomendamos que assista a nossa série de primeiros passos para ter a melhor experiência possível com o PSCMU. Aproveite e baixe agora mesmo, através do link que está na descrição deste vídeo, uma versão gratuita do software. Não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade da Comprove. Muito bem, vamos começar. A tensão de reestabelecimento é a tensão que aparece entre os terminais de um pólo do disjuntor após a interrupção da corrente e limita a capacidade de interrupção do mesmo. Ela é uma resposta do sistema de potência a uma mudança repentina na topologia da rede elétrica e, tipicamente, possui uma grande amplitude e elevada frequência. Estudar o fenômeno da TRT é extremamente importante para garantir que os limites da isolação elétrica do disjuntor não sejam violados em razão das características do sistema. Desta forma, é assegurado uma operação confiável e sem problemas de reignições de arcos, os quais podem levar à explosão do disjuntor. As normas I3E, C3706 e IEC 62271-100 estabelecem valores para a taxa de crescimento e amplitude das tensões que aparecem após a abertura do pólo para diversas situações de corrente de falta, no sentido de garantir que as reignições não aconteçam. Neste exemplo, será simulado parte de um sistema elétrico com nível de tensão de 69 kV, contendo duas linhas de transmissão paralelas, cadastradas através de suas geometrias, um transformador de 69 para 13,8 kV e disjuntores com a representação de suas características de fuga. As fases de um dos terminais do disjuntor 3 foram inicialmente conectadas ao terra, representando uma falta, e no instante de tempo igual a 0 segundos, foi comandada a abertura do disjuntor. Serão então observadas as correntes e tensões no disjuntor 3. Neste ponto, será analisada se a envoltória permitida para TRT foi respeitada. Existem vários softwares de simulação capazes de realizar os testes transitórios. Todavia, a realização de simulações em outros programas apresenta vários desafios, pois não existem rotinas prontas para o desenho da curva envoltória que é definida em norma. O PS Simul possui um bloco denominado envoltória TRT, capaz de disponibilizar a curva envoltória segundo as normas vigentes, possibilitando que sejam visualizadas em um mesmo gráfico, de maneira sincronizada, a forma de onda da TRT obtida pela simulação e a envoltória definida em norma. O usuário define apenas as condições de contorno para o disjuntor a ser analisado, tais como norma, nível de tensão, classe, aterramento, tensão máxima e tipo de teste, falta terminal, fora de fase e em linha curta. Não é necessário consultar a norma ou ter um conhecimento profundo para a implementação da mesma. De posse dos dados, o software irá automaticamente buscar na norma escolhida todos os parâmetros necessários para desenhar a curva envoltória e estará então apto para realizar a análise. É possível também que o usuário crie a sua própria curva desvinculada dos dados das normas já inclusas, visando atender condições especiais. Neste caso, foi parametrizado uma envoltória não contemplada em norma, com os seguintes parâmetros. Valor de pico máximo, 13,5 KV. Como a taxa máxima de crescimento da tensão de restabelecimento permitida, neste caso, é de 0,38 KV por microsegundo, teremos que o tempo para atingir o pico deverá ser o valor máximo do pico dividido pela taxa de crescimento. O tempo de retardo, neste caso, será de 10 microsegundos, e o pico máximo após o retardo será de 3,44 KV, o que nos dá o tempo para o valor de pico de 10 mais 3,44 dividido por 0,38. Como podemos observar, a parametrização inteligente do software já apresenta na tela a característica resultante dos dados cadastrados. Para que um disjuntor seja considerado capaz de eliminar o defeito, a tensão não poderá cruzar nenhuma das linhas definidas. A parametrização de geometria utilizada nas linhas pode ser consultada nos próprios componentes. Simule para analisar os resultados. Pelas formas de onda de tensão e corrente, verificamos que após a abertura do disjuntor e, consequentemente, o corte de corrente, existe um transitório nas tensões do terminal do elemento. Como a fase C foi a primeira a abrir, direcionamos o sinal de tensão desta fase para um outro gráfico, juntamente com a envoltória disponibilizada pelo bloco de TRT. Como podemos observar, a tensão de restabelecimento não violou nenhum dos limites da envoltória, o que nos leva à conclusão de que o disjuntor estaria apto para a eliminação do defeito. Fica como sugestão a utilização de resistências de pré-inserção no disjuntor, de tal forma a verificar a sua influência na forma de onda da TRT. O sistema modelado neste vídeo se encontra na biblioteca de exemplos. Para acessá-la, vá à aba Suporte no grupo Manobras em Sistemas Elétricos de Potência. Nossa biblioteca está disponível também na versão gratuita do software, cujo link para download se encontra na descrição do vídeo. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Faça download da versão gratuita e utilize todos os benefícios do PS Simul. Acesse o nosso canal para encontrar mais conteúdos da Comprove. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários abaixo. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo.